Bora conhecer a história completa de Yoda. O grão-mestre Jedi, Yoda, foi um dos maiores Jedi da história da galáxia, tendo sido referenciado como um dos grandes Jedi e mais sábios que a Ordem já produziu. Além disso, ele foi um dos guerreiros mais poderosos e com uma conexão muito profunda com a força. Mas você conhece suas origens misteriosas? Afinal, são mais de 900 anos de história. Pois é, vem comigo pra entender tudo isso agora. Nascido 900 anos antes da Batalha de Endor, que derrubou a Segunda Estrela da Morte, Yoda era um membro de uma misteriosa e raríssima espécie, na qual parecia que todos seus membros possuíam algum tipo de afinidade e conexão com a força. Seu planeta natal também era desconhecido, e Yoda não fazia muita questão de revelar informações sobre seu antigo lar. Ele foi trazido para a Ordem Jedi, ainda jovem, para começar seu treinamento. Em 796 ABY, agora com 100 anos, Yoda começava a treinar Jedi, tornando-se então Mestre Yoda. Ele teve centenas de aprendizes ao longo dos séculos, e foi um Jedi que viveu na época pós-Guerra do Sith da Velha República, em uma galáxia mais próspera, onde acreditava-se que os Sith haviam sido extintos, quando, na verdade, eles estavam escondidos vivendo sobre a Regra de Dois de Darth Bane, esperando o momento de dar o seu golpe na Ordem Jedi. Yoda viveu durante esse tempo na famosa Era da Alta República, onde os Jedi eram vistos como salvadores, e a República estava se expandindo cada vez mais. Séculos depois de ingressar para a Ordem Jedi, por volta de 230 ABY, Yoda já era considerado uma lenda entre os Jedi, e já era também o Grão Mestre da Ordem. Nessa época da Alta República, uma facção de saqueadores cruéis conhecidos como os Nihil, começaram sua expansão e conquista, entrando em conflito diretamente com a República e os Jedi, atacando muitos mundos e espalhando caos, morte e terror. Yoda estava tirando um ano sabático durante o início do conflito, enquanto estava a bordo do cruzador Starhopper, ensinando jovens padawans e younglings. Quando o grande desastre do hiperespaço ocorreu, e a guerra contra os Nihil se iniciou, Yoda auxiliou na proteção de civis e padawans. Markenho, o líder dos Nihil, conhecia Yoda e sua reputação, e mandou que suas tropas ficassem o mais longe dele possível. Yoda lutou bravamente durante a incursão dos Nihil, apesar dos Jedi da República terem tido muitas baixas. O golpe fatal dos Nihil veio quando o Farol de Luz Estelar, uma estação que servia como símbolo de esperança nas fronteiras da galáxia, acabou sendo destruído pelos planos maléficos de Markenho, mostrando à galáxia que os Jedi realmente estavam vulneráveis. Esse golpe foi duro para Yoda e para a Ordem Jedi. Ainda não sabemos o desfecho da guerra contra os Nihil, pois a fase 3 do projeto multimídia da Alta República ainda não terminou. Dito isso, mais de 100 anos após a guerra contra os Nihil, Mestre Yoda continuou conquistando o respeito em meio às novas gerações de Jedi, além de continuar treinando jovens promissores. Nesse momento, Yoda já estava com mais de 800 anos, e se ele fosse um mês do ano, seu nome seria Agosto. Eu não sei se você reparou, mas esse mês não tem nenhum feriado nacional, o que é uma pena, porque eu já estava aqui montando meu look para curtir um feriadão, mas pelo visto eu vou ter que montar mesmo para curtir o trabalho. Sorte que a Insider tem tudo catalogado e organizado bonitinho lá no site deles, começando por um par de meias, uma cueca comfort para ficar tranquilo, um heavy hood caso fique frio lá fora, e claro, não poderia faltar a tech t-shirt, que inclusive eu estou usando uma nesse exato momento. Essa camiseta é feita de modal, um tecido que não amassa, se ajusta ao corpo, regula a temperatura e é anti-odor. Essa é apenas uma das muitas roupas sustentáveis e tecnológicas da Insider. Sendo assim, eu estou deixando um link aqui no vídeo para a loja deles na descrição, e de quebra tem um cupom de desconto exclusivo para os inscritos do canal. O cupom é CANALDO MANDO. Mas voltando, um dos padawans de Yoda que mais se destacou foi o jovem talentoso e prodígio chamado Dukan. Dukan vinha de uma rica e prestigiada família do planeta de Sereno, abandonado por eles quando criança e entregue aos Jedi. Ele foi escolhido por Yoda como seu aprendiz, e juntos eles viveram muitas aventuras ao longo dos anos, enfrentando até um Terentatec gigantesco em Kashyyyk. E falando em Kashyyyk, Mestre Yoda era muito querido pelos nativos Wooks, pois ao longo dos anos ele defendeu o planeta florestal diversas vezes, sendo visto por eles como um grande aliado. Porém, sendo um Mestre Jedi que vivera por muitos séculos, Yoda viu grandes tragédias, e uma das maiores delas foi em 42 ABY, quando seu promissor ex-padawan, Mestre Dukan, havia escolhido debandar da Ordem Jedi. Ele acreditava que os Jedi haviam se tornado muito ligados ao Senado e à República, esquecendo-se de seus papéis como defensores da galáxia. Ele havia perdido a fé na Ordem, e Yoda tentou argumentar com ele, mas seu ex-aprendiz já havia tomado sua decisão, retomando seu título como Conde e sua riqueza em Sereno, tornando-se então Darth Tyranos. A perda de Dukan foi muito sentida pela Ordem, principalmente por Yoda, mas ele tinha fé que seu ex-aluno trilharia um bom caminho mesmo longe do Jedi. Em 32 ABY, a galáxia estava prestes a tomar um rumo totalmente diferente. Dez anos após Conde Dukan deixar a Ordem, Yoda e o Jedi veem um impasse surgir entre a República e a Federação do Comércio, que executou um bloqueio no planeta de Nabu. Dois Jedi, o ex-aprendiz de Dukan, Qui-Gon Jinn, e seu padawan, Obi-Wan Kenobi, são despachados para resolver o conflito, mas acabam lutando contra as forças da Federação e fogem do planeta com a Rainha Amidala, que estava sendo feita de refém pela Federação. Quando Qui-Gon e Obi-Wan retornam para Corsant com a Rainha em segurança, eles trazem mais alguém com eles, um garoto. Esse garoto de 9 anos é chamado de Anakin Skywalker. Diante do Mestre Yoda e o Alto Conselho Jedi, Qui-Gon diz acreditar ter encontrado o escolhido, aquele que a profecia Jedi dizia que traria o equilíbrio para a Força. Além disso, Qui-Gon traz notícias perturbadoras. Durante sua parada em Tatooine, ele lutou contra um guerreiro Zabrak, que ele acreditava ser um Sith. Aparentemente, após mil anos, os Sith haviam retornado. Todas essas revelações preocupam Yoda e os Jedi, e Yoda testou Anakin para verificar a sua conexão com a Força. Ele sentia muito medo no garoto, acreditando que seu futuro era incerto. Eles decidiram que Anakin era muito velho e perigoso para ser treinado como um Jedi, e Qui-Gon e Obi-Wan decidem retornar com a Rainha Amidala para Nabu, pois o Senado se mostrou impotente em resolver o impasse no planeta. Lá, no meio da batalha, Qui-Gon acaba sendo morto durante o duelo com Darth Maul. Em seus últimos momentos, Qui-Gon faz Obi-Wan prometer que treinaria Anakin, dizendo que ele traria equilíbrio à Força. Yoda, para honrar o pedido de Qui-Gon, permite que Obi-Wan treine o menino, mesmo contrariado e temoroso da linha de eventos que poderiam acontecer. Seu antigo aprendiz retorna a Coruscant após saber da morte de Qui-Gon, lamentando muito pelo seu antigo aprendiz e perdendo ainda mais a fé na Ordem. Durante o funeral de Qui-Gon, Yoda confirma aquilo que mais temia, que os Sith realmente haviam voltado sobre a Regra de Dois, existindo sempre um mestre e um aprendiz. Dez anos após os eventos de Nabu e do ressurgimento do Sith, Yoda estava vendo o impasse que se formava entre a República e os sistemas insatisfeitos que estavam saindo dela e indo para a Confederação de Sistemas Independentes. Parecia que uma guerra era inevitável. Tudo piorou quando Obi-Wan descobriu um exército feito pelos clonadores caminuanos para a República Galáctica, a pedido do falecido mestre Zypho Vyas. Yoda foi até lá para investigar pessoalmente, enquanto os Jedi foram ao resgate de Obi-Wan. Anakin e Padme estavam em Geonosis e foram feitos reféns por Conde do Khan, que revelou ser o líder dos Separatistas. Yoda chegou para a Batalha de Geonosis com as Forças Clones, iniciando assim a Primeira Batalha das Guerras Clônicas. Apesar da vitória ter sido da República, Yoda não enxergava dessa maneira. O Lord Sith misterioso que controlava o Senado, Darth Sidious, manipulou o início do conflito, e o manto do lado sombrio caiu sobre eles. Os Jedi deixaram de ser guardiões da paz e assumiram postos como generais. Iniciadas, as Guerras Clônicas estavam. Ao longo da guerra, Yoda desempenhou seu papel relutante como um general Jedi, assumindo missões diplomáticas para trazer aliados para a República no conflito, além de tomar decisões importantes no curso da guerra, como o Grão Mestre da Ordem Jedi. Ele até ajudou nos problemas complexos de Anakin, que já sentia muita confusão e medo dentro de si. Para isso, ele designou a Sokatano, uma jovem togruta, para ser a Padawan do escolhido. Porém, assim como Yoda a guiou para o caminho até Anakin, ele seria um dos responsáveis por tirá-la dele. Perto do fim da guerra, um atentado havia sido feito ao Templo Jedi de Corset, e a Soka havia sido acusada de incitar o ato de terrorismo, e acreditava-se que ela havia sido responsável por um assassinato. Como consequência disso, a Soka foi expulsa da Ordem Jedi pelo Conselho, julgada como uma traidora e assassina, sem mais nem menos. Ela foi levada a julgamento da República, e quase teria sido presa se não fossem os esforços de Anakin Skywalker, e encontrar o verdadeiro culpado, que nesse caso acabou sendo Barry Zoth, a Padawan da Mestre Jedi, Luminara Unduli, e até então amiga de Soka. Ela foi presa no lugar de Soka, porém, apesar do convite da Ordem para que a togruta retornasse aos Jedi, Soka não se sentia mais em casa entre seus companheiros, tendo se sentido traída por aqueles que deviam ser sua família. Yoda lamentou a saída de Soka da Ordem, sentindo-se culpado por ter colocado a menina nessa situação. Logo depois, Qui-Gon Jinn, que havia morrido há muito tempo, consegue contatar Yoda através da Força, querendo ensinar o Mestre a como se tornar um Espírito da Força, unindo-se a ela uma vez que ele morresse. Yoda acabou fazendo os testes das misteriosas entidades conhecidas como Sarsedotisas, indo até o planeta misterioso de Morabent, um antigo mundo do Sith. Posteriormente, agora em Dagobah, ele teve uma visão da Ordem 66. Eventualmente, ele conseguiu passar nos testes e continuou a se comunicar com Qui-Gon ao longo dos anos. A guerra se arrastava e os Jedi iam se afundando cada vez mais na escuridão. Ao final da guerra, em XIX, Yoda e o Conselho ficaram desconfiados das intenções de Palpatine, que estava tendo mais poder do que um chanceler geralmente teria, pois o fim das guerras clônicas estavam se aproximando com a morte de Conde Dukan, que era o líder dos separatistas, pela mão de Anakin Skywalker, restando apenas o ciborgue General Grievous no comando dos inimigos. Mesmo assim, Palpatine não queria abrir mão de seus poderes emergenciais. Yoda, junto do Conselho, decidiram mandar Anakin em uma missão extra-oficial para espionar Palpatine, já que ele era o mais próximo do chanceler, algo que não foi visto com bons olhos pelo próprio Skywalker. Yoda estava sentindo cada vez mais uma escuridão tomar a força, como se algo muito ruim estivesse se aproximando cada vez mais. Ele aconselhou o jovem Skywalker quando o Jedi veio até ele com preocupações sobre visões de morte, onde ele via sua esposa Padme Amidala morrendo ao dar à luz a seu filho. Logo depois, Yoda decidiu ir até Kashyyyk para ajudar os Wookies, que estavam enfrentando um ataque de droides no planeta. Ele havia sido escolhido por suas boas relações com os gigantes peludos. Enquanto estava lá, Obi-Wan derrotou o General Grievous e, enfim, as guerras clônicas terminaram. Porém, Anakin Skywalker se voltou para o lado sombrio para salvar sua esposa grávida de suas visões, se aliando assim a Palpatine, que agora havia se mostrado como Darth Sidious. Yoda sente uma profunda perturbação na força quando o jovem Skywalker se volta para o lado sombrio. Sidious declara Anakin como Darth Vader e, juntos, eles começam a executar a vingança do Sith. A Ordem 66 é colocada em prática e os Jedi são exterminados por toda a galáxia, incluindo o próprio Yoda, que consegue derrotar os clones que estavam ao seu redor e foge de Kashyyyk com a ajuda de Chewbacca e o chefe Tarfu. Yoda se encontrou com o senador Bail Organa e, juntos, eles resgatam Obi-Wan, que havia sofrido um ataque surpresa em Utapau. Yoda e Obi-Wan decidem voltar ao Templo Jedi para investigar o que havia acontecido. Lá, eles modificam a mensagem que mandava os Jedi retornarem ao Templo, dizendo para eles, na verdade, se afastarem e fugirem dessa armadilha. Yoda e Obi-Wan descobrem que o responsável pelo massacre do Templo havia sido Anakin, agora como Lord Vader. Apesar das súplicas de Obi-Wan, Yoda insiste que ele deveria enfrentar seu antigo aprendiz, já que Anakin não existia mais. Ele já havia sido consumido por Darth Vader e que, agora, ele era apenas um Sith. Enquanto isso, Yoda enfrentaria Darth Sidious, que agora era o Imperador Palpatine, já que ele havia transformado a República no Império Galáctico após a traição do Jedi para garantir a segurança da sociedade. Enfim, a vingança do Sith havia sido completa. Yoda foi, então, até o Senado para confrontar Palpatine, enquanto Obi-Wan foi até Mustafar para enfrentar Anakin. Na batalha que decidiria o rumo da galáxia, o Grão Mestre da Ordem lutou contra o Lorde Sombrio do Sith. Yoda era forte, mas Sidious era igualmente poderoso e sagaz. No fim das contas, o Mestre Yoda não foi páreo para os poderes do Imperador e acabou perdendo o combate. Sendo assim, ele decidiu entrar em exílio devido à sua falha. Mas antes de entrar em exílio, Yoda presenciou o nascimento dos gêmeos Luke e Leia, enquanto Padme morria no parto. Ele lamentou profundamente sua morte e o destino de Anakin. Yoda, junto com Obi-Wan e Bale Organa, decidiram que os gêmeos deveriam ser escondidos para que o Sith não sentissem sua presença. Bale e sua esposa Breha decidiram adotar Leia e a levaram para Alderaan, enquanto Yoda sugeriu que Luke fosse para Tatooine para ficar com seus tios ou em Iberulars. Obi-Wan foi junto, jurando proteger o garoto. Depois disso, Yoda retornou para Dagobah e então iniciou seu exílio, enquanto o Império espalhava sua opressão e caçava os Jedi remanescentes pela galáxia. Yoda construiu uma cabana no planeta Pantanoso, tomado pela culpa e pela vergonha de seus erros como Mestre Jedi. Aos poucos, a idade chegava para um Mestre de quase 900 anos. 15 anos após a queda da República e dos Jedi, Yoda ajudou o Jedi Kanan Jarrus e seu padawan Ezra Bridger, enquanto ambos enfrentavam seus testes no Templo Jedi de Lothal. Yoda ajudou o jovem Bridger a encontrar o cristal para seu sabre, enquanto também auxiliou Kanan a superar suas dificuldades como mentor. Logo depois, mesmo cheio de culpa, Yoda ajudou ambos os Jedi, junto da ex-Jedi Ahsoka Tano, a deter o Sith, instruindo-os a ir ao planeta Sith de Malachor. Infelizmente, a missão foi um fracasso, com Kanan ficando cego no processo, Ezra tentado pela escuridão e Ahsoka dada como morta. Três anos depois, Yoda sentiu a morte de Obi-Wan pelas mãos de Vader dentro da Estrela da Morte e logo depois, o espírito do Mestre Jedi apareceu para Yoda, dizendo que ele deveria treinar Skywalker nos caminhos da Força. Yoda aceitou rapidamente, dizendo que ele estava ansioso para começar o treinamento dela. Ele havia entendido que Obi-Wan estava se referindo a Leia, porém, Kenobi se referia a Luke Skywalker. Yoda teimou que Leia deveria ser treinada, pois Luke só pensava em speeders e voar por aí, mas acabou aceitando a contragosto o pedido de Obi-Wan. Três anos depois, o jovem Skywalker foi até Dagobah por orientação do espírito da Força de Obi-Wan. Lá, ele encontrou o velho Grão Mestre Lendário. Yoda ainda teimou que Luke era muito velho para treinar e era cheio de raiva, assim como seu pai. Porém, Luke se mostrou determinado e Yoda começou seu treinamento. Pelas próximas semanas, ele treinou o jovem Skywalker e o ensinou diversas lições, principalmente sobre a natureza da Força. Luke chegou a treinar dentro da Caverna do Mal, um antigo local de Dagobah que continha uma grande concentração do lado sombrio. Lá, Luke enfrentou uma visão de Vader, apenas para se revelar como ele mesmo dentro do manto do Sith. Luke deixou o treinamento quando teve uma visão de seus amigos, Han e Leia, sofrendo na cidade das nuvens de Bespin. Apesar de Yoda dizer que as visões da Força eram nebulosas, Luke não atendeu o aviso do Mestre Jedi e partiu para salvar seus amigos. Yoda e Obi-Wan temeram que Luke pudesse cair para o lado sombrio ao enfrentar Vader, algo que acabou não acontecendo. Um ano depois, agora já muito fraco, debilitado e perto de sua morte, o Mestre Yoda recebeu Luke de volta em seu planeta. Ele havia perdido o duelo para Vader em Bespin e o Sith havia contado a ele a verdadeira natureza de seu parentesco, que ele era seu pai. Querendo confirmar isso, Luke pergunta a Yoda se isso era verdade. E apesar do Velho Mestre se esquivar da pergunta, ele acaba relutantemente confirmando a Luke que Vader era seu pai. Debilitado e prestes a morrer, Yoda diz a Luke para não subestimar os poderes do Imperador, ou teria o mesmo destino de seu pai. Yoda também diz que após a sua morte, Luke seria o último Jedi, pedindo a ele para passar o que aprendeu adiante. Em seus últimos suspiros, Yoda diz a Luke que existia outro Skywalker, se referindo a sua irmã, Leia. Tendo enfim partido para o seu descanso final, o lendário Mestre Yoda, que viveu séculos como um dos mestres mais sábios da Ordem, havia finalmente se tornado um com a força. Seu corpo sumiu, assim completando a sua transição para o mundo espiritual da Força. Após sua morte, Yoda apareceu como um fantasma da Força para Palpatine, que zombou do Mestre Jedi e lamentou por ele mesmo não ter conseguido matar Yoda. Antes de desaparecer, o Grão Mestre Jedi disse a Palpatine que ele não iria vencer. Yoda estava certo, pois logo depois, Luke conseguiu derrotar Palpatine ao trazer seu pai de volta para o lado da luz, com Anakin ressurgindo e Vader perecendo. Anakin se uniu à Força, já que não conseguiu sobreviver aos ferimentos de seu sacrifício para salvar seu filho. Assim, se juntando a Obi-Wan e Yoda, que sorriram ao receberem seu velho amigo Jedi no mundo da Força. Os três apareceram para Luke durante a comemoração na Ilha de Endor, após a destruição da Segunda Estrela da Morte. Orgulhosos, eles sorriam para um jovem Luke Skywalker que retribuiu o afeto a três das pessoas mais importantes de sua vida. Ao longo dos anos, Yoda, junto com Obi-Wan e Anakin, continuaram guiando Luke através de sua jornada pela galáxia, procurando artefatos e conhecimentos para reconstruir a Ordem Jedi. Ele também ensinou algumas lições a Leia através da Força, falando com a irmã de Luke enquanto ela meditava. Trinta anos após a sua morte, Yoda apareceu para Luke novamente, que agora estava velho, amargurado e derrotado pelo seu fracasso em reconstruir o Jedi e impedir a queda de seu sobrinho Ben Solo. Luke estava prestes a queimar os antigos textos sagrados Jedi, mas Yoda, se divertindo com seu velho amigo, queimou ele mesmo o local onde supostamente estavam os livros sagrados com um raio da força. Ele disse a Luke que aquilo não importava, pois Rey, uma jovem sensitiva que estava treinando com Luke, já havia pego os livros e clareou a mente de seu antigo aluno sobre a importância do fracasso e que era a lição mais valiosa para um mestre Jedi. Um ano depois, em 35, DBY, enquanto Rey enfrentava seu avô ressuscitado, Palpatine, ela ouviu a voz de Yoda, junto com a de milhares de mestres Jedi do passado, dando a ela força para derrotar Darth Sidious de uma vez por todas, o que acabou funcionando e Rey finalmente livrou a galáxia da tirania de Palpatine para sempre. Mesmo após a sua morte, Mestre Yoda continuou desempenhando um papel importante em eventos futuros na galáxia, como o guia de Luke Skywalker em sua jornada e o guia de Rey em sua batalha final com Palpatine. Apesar de ter vivido 900 anos e ter sido considerado um dos maiores Jedi de todos os tempos, Yoda percebeu que errava e cometia erros como qualquer outro Jedi, tentando aprender com seus erros que levaram à queda da República e à Ordem Jedi. E ainda, tomado pela vergonha, Yoda teve a coragem para treinar Luke Skywalker e assim, contribuir para a queda e o fim do Império Galáctico, provando a todos nós que a maior professora a falha é. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre os Jedi? Ou então descobrir quem foi o primeiro Jedi em Star Wars. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.